Talvez algum dia Eu vou te encontrar E só se eu te implorar Conte mentiras pra me fazer sonhar E na doce cadência, a fusão Pra me perder numa roda de bamba e não E nunca mais voltar E se quiser dançar, e se quiser dançar Posso te ensinar Na cadência do samba, ia, ia Cadência do samba, ia, ia Eu vou chamar Yansan, Yopu e Oxalá Vou fazer uma macumba Pra te amarrar Maldito! Eu vou fazer, eu vou fazer Te desejo uma vida De desilusão Não desejo o afago Nem o perdão E que seja feliz Com quem encontrar Mas, nunca mais volte aqui Profane meu lar E na doce cadência, a fusão Pra me perder numa roda de bamba e não E nunca mais voltar E se quiser dançar, e se quiser dançar Posso te ensinar Na cadência do samba, ia, ia Cadência do samba, ia, ia Eu vou chamar Yansan, Yopu e Oxalá Vou fazer uma macumba Pra te amarrar Maldito! Eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou chamar Yansan, Yopu e Oxalá Vou fazer uma macumba Pra te amarrar Maldito! Eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou chamar Yansan, Yopu e Oxalá Vou fazer uma macumba Pra te amarrar Maldito! Eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou chamar Yansan, Yopu e Oxalá Vou fazer uma macumba Pra te amarrar Maldito! Eu vou fazer, eu vou fazer